Quero te convidar pra ver comigo um vídeo que vai te fazer pensar um pouquinho sobre atitudes que a gente tem e que na maioria das vezes deixa o nosso dia meio pesado, às vezes meio cansativo e de repente até sem graça. Dá pra aprender a ser leve mesmo numa segundona, viu? Eu sei que é segunda, segunda-feira, né? É, segunda-feira, mesmo assim. Você quer ver? Vem comigo. 8 conselhos para alcançar a paz interior e a tranquilidade. Número 1. Aceite a vida como ela é. Aceitar o que acontece nas nossas vidas significa reconhecer que é a única coisa que podemos mudar. De verdade, somos nós próprios. Número 2. Viva o presente. Não deixe a parte boa da vida parar depois. Número 3. Relaxe. Os meninos de Pur, Relaxe e Meditação vão te ajudar a desligar do mundo e se conectar com você mesmo. Número 4. Descomplique e desacelere. E viva o presente com calma e sem pressa de pensar no que vem a seguir. Número 5. Não exagirem seus problemas. As dificuldades vão surgir sempre. Mas tente encarar os problemas como uma forma de aprendizado. Número 6. Pratica a paciência. Não adianta sofrer por alguma coisa que não sabemos agora como vai acontecer. Número 7. Dê o real valor ao dinheiro. Há partes da vida que o dinheiro jamais será capaz de preencher. Número 8. Seja grato. Agradeça pelas suas qualidades e conquistas. E pelas pessoas que lhe fazem bem. Muito lindinho, né? Muito legal. São conselhos simples, mas que a gente acaba se atropelando. É verdade. Nós vamos seguindo sempre com pressa nessa vida toda. Conectados o tempo todo. Ainda mais nessa modernidade toda com celular, com tanta coisa. E a gente acaba deixando de pensar e praticar esses detalhes simples que esse garotinho falou aí. Mas que fazem uma diferença danada. Então pensa com carinho. Espero que você possa melhorar a sua semana. A gente colocou de propósito. Que é início de semana pra você falar. Ó, o garoto tá certo. Eu acho que eu tenho que fazer isso mesmo.